Oi gente, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um novo vídeo. Gente, antes de tudo ó, não esquece do joinha, do amor e se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve aqui, tá bom? Não esquece de ativar o sininho para você receber notificação sempre que eu postar vídeo. Gente, e o áudio deve estar um pouco estranho porque eu estou no meu banheiro, gente. E eu quero compartilhar com vocês como que se limpa o banheiro aqui na Alemanha. Eu não sei se em geral se limpa assim, mas eu limpo assim aqui em casa porque aqui eles não tem aquela cultura de sair jogando água pelas paredes, pelo chão, desfregando com a vassoura. Aqui eles não limpam o banheiro assim. Geralmente no supermercado tem tipo isso aqui que eu tenho para limpar vidro. Eles têm sempre umas garrafas assim de produto para limpar pia, para limpar privada, para limpar todo o banheiro. Então daí você tem vários produtos só para limpar o banheiro. Só que eu, gente, já há bastante anos eu não uso mais diversos produtos de limpeza. Eu uso simplesmente esse daqui que se chama vinagre de limpeza. Ele é sem perfume e deixa brilhando. Ele retira aquele kayak que fica no vidro, tira as coisas. E ele é um produto concentrado, né? E ele, a garrafa é reciclável e ele é bom, ele é ecologicamente testado, né? Então eu uso ele aqui para limpar o banheiro. Ele tem um cheiro um pouco forte, mas faz parte. Aqui no pallet, ó, eu já coloquei um pouco de água, ó. Não tem muita água aqui, gente, porque eu já comecei a limpar o banheiro. E daí foi que eu decidi fazer o vídeo para vocês. Eu já limpei a banheira, já coloquei, já apliquei o produto com a esponja, com esse vinagre de limpeza em toda a ducha. Já limpei as pias, né? Mas eu vou limpar agora aqui para mostrar para vocês. Eu vou pegar simplesmente um pouquinho aqui no balde com água. Eu vou acrescentar um pouco desse vinagre. Aí aqui eu tenho um paninho, vou jogar lá dentro. Vou tirar isso daqui. E agora eu vou começar a limpar para mostrar para vocês. Preciso da minha luva, né, gente? Que é muito importante a gente usar luvas quando a gente está fazendo a limpeza da casa. Porque todos esses produtos, gente, são agressivos para a nossa pele, né? Então eu uso luva. Essa luva é ruim, gente, porque ela cola os dedinhos assim, ó. Mas é bom porque daí eu posso usar a mesma luva várias vezes. Não fico gastando tanto dinheiro para comprar aquelas luvas de jogar fora. Porque antigamente eu usava aquelas de jogar fora, sabe? Então, ó. Eu vou tentar mudar vocês agora de lugar. Tentar colocar vocês aqui. Virar para o lado de cá. Subir vocês. Eu espero ter para vocês verem tudo, tudinho, tudinho, tudinho. Olha aí aqui. Gente, aqui na pia, eu já limpei a pia. E para a gente, por acaso, cair alguma coisa e não quebrar, não fazer aquele lascadinho na pia, eu sempre coloco uma toalhinha. As toalhinhas que eu uso do piso, eu coloco uma limpinha aqui e coloco todos os produtos aqui. Esses produtos, gente, eu também molhei o pano na água com vinagre e fui passando em todos os produtos para que fique limpo. E agora aqui, ó, meu balde com água e vinagre de limpeza. Eu vou simplesmente, eu não uso muita água, não, gente. Vou pegar o paninho agora molhado e vou começar a limpar. E isso aqui, gente, eu já fiz nessa parte aqui inteira, tá? Eu já limpei tudo isso aqui, né? Agora, com outro paninho, a gente retira, ou com um paninho ou com papel toalha. Eu sempre uso papel toalha. Tá? Eu venho aqui agora, ó, com um paninho que já está úmido, com água limpa. E venho passando para retirar o excesso. Isso aqui também eu já lavei, está bem molhado, né? Que é onde a gente coloca o sabonete líquido. Gente, aqui eu limpo o banheiro. Um dia sim, um dia não. Passei aqui em tudo. Agora venho com o papelzinho do alha e vou secar um pouco para que não fiquem marcas de molhado. Só assim você, sabe, gente? Porque se você não tira o excesso, aí fica molhado e fica manchado. Agora, gente, eu faço isso aqui no banheiro inteiro, né? Por último, é que eu faço a privada, né? Eu limpo a privada. Mas eu limpo o banheiro todo assim. Aí, muitas de vocês vão perguntar, ah, mas como é que faz para limpar as paredes? Vou mostrar para vocês agora. As paredes do meu banheiro, ela é de baixo acima toda de cerâmica. Eu tenho aqui dois espelhos, tenho duas pias, como vocês podem ver. Cada um tem a sua, mas geralmente eu e o marido somos loucos, usamos só uma. E às vezes fica eu aqui e ele aqui escovamos os dentinhos. E uma pia só tem duas, né, gente? Mas faz parte. Então, ó, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para limpar as paredes, tá bom? Então, gente, ó, eu peguei um paninho desse de colocar onde a gente limpa. Se você não tivesse molha um paninho, eu vou usar essa mesma água, porque essa água eu só mostrei ali para mostrar para vocês como que eu uso. E agora a gente vai molhar aqui este paninho na água. Com o vinagre. Gente, o vinagre, ele fica com um cheiro forte, mas é só no momento que você está limpando, porque depois o cheiro sai. E, gente, outra coisa, você faz uma economia imensa de produtos de limpeza. Porque imagina só, antes eu gastava tanto dinheiro com produto de limpeza, que era um produto para isso, um produto para aquilo. Quando eu decidi, por mim mesma, só usar o vinagre, eu comecei a economizar em produtos de limpeza, gente. Então, eu tenho tipo esse negócio aqui, o meu é de aço. Muitas pessoas aqui na área são de plástico ou também assim de aço. A gente coloca aqui o produto. E daí, gente, eu vou limpando assim, ó. Como se a gente estivesse passando pano no chão, nós vamos limpar toda a parede. Eu sempre gosto de usar a água quentinha para limpar. Essa água aí agora está fria, mas não tem problema. A gente passa assim, vou passar aqui do lado. Eu só estou mostrando agora essa parte que faltou para vocês, porque a outra parte já está toda limpa. Porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui. Então, a gente limpou agora. Agora, a gente retira aqui o paninho, joga lá na água. Aí, é como eu falei para vocês, a gente vai ter que tirar o excesso do molhado. Aqui eu peguei uma toalhinha. Porque esse paninho aí para tirar o excesso, ele não tira legal não. Vamos pegar assim agora o paninho e vamos passar para tirar o excesso. Eu esqueci de prender ele aqui. Geralmente, eu prendo para que fique mais fácil, sabe? Mas é assim mesmo que eu faço, gente. O pano cai, o pano escorrega. A gente vai e ajeita ele de novo. Olha aí, mas já tirou o excesso lá da parede inteira. Você sai, gente, matando todas as bactérias que tem no seu banheiro. E a parede, a cerâmica, ela fica super brilhosa com o vinagre. É engraçado, mas eu não sei como. Mas o vinagre dá tipo um brilho nela. Já está limpinho a parede, gente. Super fácil. Se fosse no Brasil, a gente ia sair jogando água e tudo. Aqui não. Aqui a gente passa um paninho molhado. Depois um paninho seco. E está tudo ótimo. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto aqui, dando dica de como se limpa o banheiro na Alemanha. Se você tiver perguntas, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou amar responder para vocês. Ou fazer outro vídeo explicando para vocês detalhadamente como que se faz. Então, eu vou terminar aqui de limpar o banheiro e quando estiver tudo prontinho, eu mostro para vocês como que ficou o banheiro limpinho e arrumadinho. Tá bom? Então, beijos até daqui a pouco. Gente, olha só. O banheiro ficou assim agora, depois de limpinho. Olha só, gente. Como a cerâmica fica brilhosa. Tá vendo só? Vocês estão vendo ela refletir por causa da luz. A ducha também, toda limpinha, gente. Olha só o rejunte, todo limpinho. Ali está os nossos sabonetes, shampoo. Ali está o vachlapum fresquinho que eu acabei de trocar. Né? Ó. O ralinho também, gente, que eu fico louca quando eu vejo ralo sujo. Né? No banheiro. Fico louca. Aqui as duas toalhas têm duas cores diferentes. Ali o paninho para o chão, né? Que eu retiro o tapetinho e coloco esse paninho. A banheira também está limpinha. Aqui, gente, está o aquecedorzinho que eu coloco aqui. Porque aqui no banheiro eu não tenho aquecedor no chão. Eu só tenho este aquecedor aqui. Então, eu acho que o banheiro não fica... Ele chega a 19 graus. Mas daí, quando a gente vai tomar banho, aí eu ligo lá aquele aquecedorzinho. Aqui tem esse negócio que vocês já conhecem, que é onde eu penduro as toalhas depois para secar, por causa do aquecedor aqui. Né? Mas ele pode tirar também. Deixa eu tirar aqui. Ó. A gente pode fechar. Fechar aqui. Colocar ele assim. Ou então retirar ele daqui. Ali está os produtos de limpeza para pele. Essas coisas que eu uso. Ó. Os armarezinhos. Eu tenho dois armários de madeira. Tenho uma plantinha. Tenho até que retirar as folhinhas secas dela. Esse aqui é um lírio, tá, gente? Ó. Ali está os produtinhos que a gente usa dia a dia. Né? Os tapetinhos já batidos. Esse tapete, gente, eu não lavo sempre, porque ele é muito pesado e demora muito para secar. E se ele secar sem sol, ele fica com um cheiro de cachorro molhado. Né? Então, eu não lavo muito. Né? Eu sempre tomo muito cuidado. Tanto o marido, quando vai se barbear ali, ele tira o tapete para o lado, para que não molhe, para que não suje. Né? Olha aí o lá no espelho. Né? Os espelhos limpos. Né? O banheiro agora super limpinho, super organizado, gente. Ali em cima eu tenho mais uma plantinha. Eu estou com projetos novos aqui, gente, para vir mais verde aqui para o meu banheiro. Porque nas férias passadas morreram três plantinhas daqui do banheiro. Então, eu tenho que repor. Né? Que eu gosto de ter bastante plantas aqui no banheiro. E agora, no momento, só tenho essa aqui na banheira. Aquela lá em cima. Esta aqui, praticamente acima da privada, né? Ali na bancada. E esta, né? Então, quer dizer que agora, no momento, só tenho quatro plantinhas. Né? E eu quero deixar aqui tudo mais verde. Então, deixa eu fechar aqui a porta. E diminuir bastante aqui, para que dê para vocês verem melhor. Ó. Eu estou querendo comprar umas... Tipo, uns organizadores para colocar as coisinhas ali, sabe? Para ficar um pouco mais bonitinho. Então, gente, ó. O meu teto no banheiro é de madeira. E aqui, virada para o lado de lá, ele desce, né? O teto também de madeira. E temos a janela no teto de madeira. Né? Então, gente, olha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não esquece do like, do amor e comenta aqui embaixo. Se você tiver perguntas, perguntas que eu vou amar responder. Então, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.